Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje estamos aqui com uma visita Estamos aqui com o piloto Jean É mesmo? Estava boa a carne? E a língua assim? Estamos aqui com o cara, esse é o cara do vareta Fagner Preparações Mano, eu fiquei sabendo que você é o rei dos varetas? Não, não chega a ser o rei Não, fiquei sabendo que é assim Não, não, nem quero ser, cara Ser rei é foda Tem cara que tem vareta igual ao seu Espalhado pela região aí? Olha, eu nunca vi, mas deve querer Então é você mesmo, não tem Não tem, rapaziada Olha aqui a moto, esse cara É um vareta Vareta mesmo Vareta é aquele vareta que ninguém gosta de vareta Todo mundo tem trauma do vareta Eu não sou muito fã de vareta, mas a galera está me cobrando para fazer um vareta piratão E eu preciso fazer um vareta piratão E, mano, eu... Então, pera aí, eu vou chegar lá Eu fiquei sabendo que esse motor seu aqui é quatro válvulas Quatro válvulas Então, então você já sabe onde eu quero chegar, né? É disso que eu preciso fazer um vareta piratão Mas tem um cabeçote lá, o outro entrega Aí, ó, aí rapaziada, ó O cara tem um vareta quatro válvulas, mano Se corre, eu não sei Mas que bagulho aí É coisa de outro mundo, não é? Mas nunca testemos na BR É mesmo? Nunca, nunca, nunca Então, tá igual então a moto do... A moto do Tio Ganso e a Riva 500 Ninguém sabia o quanto corria, né? Colocou na pista e descobriu As motos passou de 200, mano Essa aqui vai ser a primeira vez que nós vamos saber o que ela vai dar no final de verdade A gente foi na arrancada lá, mas fora isso a gente não... Fala pra galera qual que é a configuração desse motor aí O motor tem meia, três e meia de curso Pistão 70, a Zayma, aquele taxadinho Certo, igual o nosso Não, igual o nosso 190, que é a Zayma também A válvula do escape, não lembro Acho que é 21 e admissão 24 e meio 21 e meio com 24 e meio Biela é da PES, é 150, forjada Veio arrequinha pulsada E é todo cortado, não tem nada inteiro É mesmo? É tudo aliviado O volante tá igual o nosso volante O vareta pra andar tem que ser aliviado Se botou peso no vareta, ele dá um ano Rapaziada, então vocês entenderam, né? É um setenta milímetros E os cara falou que vai correr no bololô Mano, setenta milímetros, é isso mesmo? Exato Mas o bololô, os cara não pode correr quatro válvulas Ah, mas eles deram uma colher de chá Deram um axé? É, eu já soube ele Eu vou ser sincero em dizer A gente vai, a gente veio na verdade Foi pra conhecer você Conhecer gente nova É isso aí, ó A gente sabe que a gente não tem chance de ganhar Porque a turma do bolô Tem sim, rapaz É, não, é complicado Ó, mas o legal é a diversão A gente veio aqui, se divertiu Um dia arrancou um pedaço de tinta Rapaz, o cara chegou aqui e já atropelou a mulher aqui na frente, mano Mas tá bom, isso daí é menos detalhe E outra coisa, rapaziada A moto dele tá na desvantagem de curso em relação ao bololô Só que você tem vantagem de cabeçote, né? Então, se a potência que você ganhar no cabeçote Igualar com o curso que os caras tem de potência Vai dar uma briga boa, não vai não, Alemão? Não vai Aí, ó É, a gente queria fazer A gente tem esperança Mas a gente também é como se quiser É verdadeiro A gente tem que estar com os pés no chão É isso aí E a primeira vez que vocês vão participar do bololô? É a primeira vez Então é dois também Que é a primeira vez que a gente também vai, rapaz Outro giro Tá ali, ó A moto, ó Pronta já Hoje Já enceradinha Já enceradinha Que o neguinho falou que corta mais vento encerada Exato E hoje a gente vai passar na rodovia Pra ver se não tem nenhum problema A gente trocou relação Trocou coroa Trocou pião Trocou corrente E vai colocar um pouquinho mais de nitro, né? É É É ali, ó Nitro ali não Tem ali E, rapaziada E o vídeo de hoje é o seguinte, mano A gente vai fazer um racha aqui agora Entre essa moto aqui Um 70mm de 4 válvulas Versus o 190 piratão Racha diferente Mas os caras falam Caramba, os caras é peitudo, hein? Acelerar um 190 com 70mm Mas não é racha de rodovia, não E nem de dinamômetro Os caras falaram que esse motor aqui Quatro válvulas gira Feito uma Uma bobota serena Gira bem E o nosso 190 Ele é famoso Por ter um giro legal também Sim, eu vi o vídeo de vocês É, né? Gira muito Então esse é o racha de hoje Tá preparado, neguinho? Vamos ver Quem quebrar o motor perde Ô, sai da pista aí O carro vai passar em cima de você, caralho Quase pegou Passou lá Quem, quem Quebrar o motor perde Meu Deus Ó, aqui a moto não tem corte É sem corte Meu Deus E aí? Como que é aí? Vixe, aqui corta até quebrar Então rapaziada Como ele é visitante Ele é visitante Tá visitando autogiro E você já tem a manha de ligar a moto Pode começar então Liga a moto aí Vamos mostrar pra galera Esse varetão Quatro válvulas 70mm E olha o jeito que os homens ligam a moto Rapaziada Nós não conseguimos ligar a moto assim não Mas Pô, você vai ter que ligar a nossa moto também assim Porque a nossa moto não consegue ligar assim Tá foda Então eu vou esther aqui Tá foda Ah Olha aí rapaziada Amor É Vamo beijar rapaziada Amor Amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaz, Neguinho, meu bicho, gira, hein, mano? Acho que morreu com 190, hein? Deu ruim, deu ruim. Morreu com 190, rapaziada. Mano, parabéns à moto, igual eu falei. Se vai correr, é outra história, mas o bagulho... Legal, né? É, gira. Mas só pelo gira aqui que eu vi aqui... Vai correr. Vai correr, viu? Aqui vai correr, viu? É, como eu falei. Ó, outra coisa que eu já notei aqui... A moto não tem vibração. Não. Já... Você entendeu, né, Neguinho? É, lógico. Então a moto vai correr. Rapaz, agora você vai ver o seguinte... Você vai ver o seguinte, você vai ajudar a nós a ligar o 190 agora. Agora, rapaziada, coitadinho de 190. Rapaz, eu achei que não ia ter moto que ia girar igual ele, não, mas... Falava pra você, hein? Apareceu aqui, gira o triplo. Vamos ver se esse cara vai conseguir ligar o 190. Não, mas tem que dar tranco lá embaixo nele, rapaziada. 190 aqui, o bagulho é meio doido. É o curso! Rapaziada, tá quase ligando, hein? Tá quase, hein? Opa, tá quase. É que tá acabando a força do homem. Não, tá de boa. Tá de boa? Ligou o 190. Quer tirar do... Cavalete? Tirar do Cavalete? É, rapaziada. E aí? Quero que vocês votem qual que girou mais aí, hein? A votação de vocês. É... 190 não, não lembrava, hein? É, ó. Não sei não. Corre, corre. Ó. É, tá muito frio hoje, mano. Aí, a votação também tá. Olha a sonda. Essa gasolina comum tá estranha pra caralho. É, gasolina comum. Olha a sonda, neguinho. Nossa... Passar hoje, cola. Hoje, fala, bicho. É, 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 é. É, é, é. É, é. Vá para o lado! Rapaz, está todo mundo chorando aí, cara, rapaz, tá todo mundo chorando, é, é, tá de parabéns, as motos giram, rapaziada, então, esse foi o pega, mano, um pega diferente, acho que nunca teve no canal, um pega de qual gira mais, mano, o bagulho ali é louco, porque, eu vou falar a minha opinião, minha opinião, ó, minha opinião, por um pistão dele ser maior, a moto está de parabéns, porque a gente tem um pistão menor, então o pistão menor gira mais, mas o pistão se atenta lá, mano, o bagulho gira, eu duvido, esse 190 é diferenciado, né, vocês já viram com 190 assim? Legal, 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 então de parabéns, é legal, ó, você falou, quantos cilindros ainda tem em sua moto? 244. O 190 está no vácuo, viu, está no vácuo, está no vácuo, está para trás, está no vácuo, está no vácuo, ó, vem para cá, não, ele não pode falar, então deixa as motos ali, rapaz, deixa as motos ali, vamos, vamos para cá, hã? Ó, eu só, eu só não vou intimar, porque eu não sou bobo, né, eu vou bom, né, mano, é outra categoria, ali, o bagulho é mais embaixo, né, mas é, aquele motor ali, está sendo ripado, na minha CG, o motor? É, a moto, a moto inteira? A moto inteira na ripa, três pila, é mesmo? É, verdade, rapaz, eu passo cartão aí já, rapaz do céu, mas eu, a galera estava cobrando para ir montar um 70 piratão, vendo esse daí, ô, um vareta piratão, e agora, eu acho que eu vou montar um vareta piratão, é, neguinho? Não, eu preciso do cabeçote, do cabeçote, algumas dicas, né, que eu nunca montei vareta, né, tipo assim, já montei vareta de dia a dia, assim, não vareta que, tipo, a corrida, assim, nunca montei, não. É isso aí, ô, acabou de ter um racha agora, Murilo. Pronto, já cheguei com a ideia. Não, acabou de ter um racha, racha de motor, qual gira mais? Que ontem você já tomou a meiga, né? Não sei, mas a galera vai, não. Eu tô sabendo, ontem você já tomou a meiga. Ô, quem? Mas você também tomou, fi, você também tomou, e o vídeo, que é para a galera? Amanhã tá no canal. Amanhã tá no canal? Alguém diria que com uma MT-09 ia tomar pau de uma, de uma vela meiga, né? É, o pau foi, o pau foi, o pau, o pau foi igual, fi. Qual? Vamos mostrar para o cara o pau com a DM-6 aqui, vamos mostrar para os caras aqui. 10, pau, você ganhou uns 3, uns 7, eu potei. Tá bom, tá bom. Você, ó, eu tava com 100 cilindrados a menos, e minha moto tem 20 cavalos a menos. Tá bom, né? Tô. Então, rapaz, deixa aqui nos comentários que moto vocês acham que girou mais, qual que é o jeito que tá mais bonito. Eu gostei bastante do, do Vareta. Não, agora eu vou levar a diferença, a troca de informação. Ô, você comprou um suporte celular. Suporte celular? É, para carregar, chega aí. Hum? Que suporte caro que você comprou. Ah, aí, aí sim. Olha o suportinho de celular. É, eu comprei isso daqui, é só para carregar o celular, entendeu? Suporte celular. Rapaziada, então é isso aí. Vai lá no Instagram do menino aí também, você tem um canal no YouTube também, né? Então, rapaziada, o canal dele vai estar... Na descrição do vídeo aí, vai dar uma força lá que o cara... É o rei dos Vareta, pode falar o que fala. Vareta 4 milímetros. Quero agradecer a vocês. Qual? Vareta 4 válvulas. É isso aí. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Ô, peraí, tem carne saindo ali, né? Muitos falam, tem que vir aqui para confirmar. É isso aí. Muita gente que fala mal. Ó, sabe aqui. Ó, tipo assim, a gente sabe quem fala mal, quem não sabe. Já veio, tipo assim, mais de... Não vou falar 10, mas tipo assim, já veio 5 caras aqui que já falou mal de nós e já veio aqui, a gente recebeu. O cara, tipo, mudou a opinião dele. Mas o cara não sabia que eu sabia que ele falou mal de nós, tá ligado? Eu recebi o cara normal. Não é que ele falou mal, é que tipo assim... É... É... Forma conclusão. É, não é o cara falar mal, tipo assim... Chega, chega boato, só igual do Murilo mesmo. O Murilo é famoso por ser o cu de gamba. Os caras que falam mal de nós, é o seguinte, ó... Ou deve para nós, ou nós já devemos o pau nele. Aí, ó... É isso aí. Não, mas é que você jogou muito caras. Como for assim, não foi essa. É, mas é. Não tem palo mal, mas tem que vir conhecer, galera. É isso aí. Então, não é nota 10, é nota mil, cara. É isso aí, rapaziada. Então, agora, olha aqui porque eu vou finalizar o vídeo, ó. Vai lá. Pera aí, eu vou finalizar por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar isso. Sai, 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 sai da segunda à frente, ó. E você está doido? Olha aqui. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Deixa o comentário. O que vocês acharam das motos? E, mano, comenta aqui também se vocês querem que Autogiro montam a moto, vareta, quatro válvulas, igual os caras aí, ó. Mas não é para correr, não. É só para trazer o vídeo para vocês mesmo. É, para acelerar parado. Porque o 190, ultimamente, só está sendo amparado. Ninguém quer encarar o 190. E, lembrando, as vagas estão abertas. Para quem quiser trazer um 190 aí dentro do Brasil, para acelerar com o nosso 190 na nossa pista, desmontar o motor e provar que é o pistão 190. E pode usar até 65,5, 1 milímetro 190. O convite está feito, né, Língua? O curso está liberado. O curso é liberado. O curso é liberado. O curso é liberado. É uma faculdade inteira. O curso de mestrado, doutorado, o que tiver lá. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Falou, galera. Fui. Fui. Fui.